Azulcilha Episódio 66 Bafo Azulcilha Azulcilha Puta merda, mas coca tinga é essa? Azulcilha Ah, tinha que ser o bafo dessa zila idiota? Azulcilha confusa Bafo ser sabor de burrito? Bafo quer dizer que sua boca é fedorenta Boca de Azulcilha não ser fedorenta Azulcilha, Azulcilha É fedorenta sim Sua boca tem o mesmo cheiro da vaca chifruda Como é que é troll? Vai levar uma chifrada Socorro! Azulcilha triste Boca de Azulcilha não ser fedorenta Olha só amor, que criatura bonitinha Azulcilha Que bafo horroroso Azul Azulcilha Azulcilha, Azulcilha 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 Azulcilha